Amém Sobre a história de Cristo Eu não fico a pensar com grande emoção Tudo merece que muitos tiveram De ver no seu rosto sentir suas mãos Eu também quero a mesma alegria De ver no que perdo bem e sentindo a mim Olhar em seus sonhos serenos e bem-luz Ó como eu seria tão feliz assim Queria saber como é o seu rosto Embora Deus brilha que Deus brilha Inspira a fé e também confiança E manda a luz O doce do amor Ao ver das caminhas Dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na terra É falsa inspiração Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Cheio de amargura Meu ser não aceita É o meu Senhor E o meu Cristo De gosto alegre É o meu Senhor Eu sei que é vencedor de essa glória e o dia também Onde a mãe eu vendei, ouvei a paz e a fumar se afastou E já assim eu creio de amor E eu vendei pela minha fé Oh, 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 a glória, Jesus, Senhor, eu sou o creme Ele é Jesus, oh, 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 oh O que é isso? Amém